Oi pessoal, tudo bom? Olha, hoje eu vim com uma comprinha pra vocês, mais uma comprinha Que eu fiz na Disney e na Marisa Eu passei na Marisa porque na verdade eu recebi um aviso no aplicativo Cuponeria Este vídeo não é público, tá gente? Realmente eu vim mostrar as comprinhas e já dar essa dica pra vocês Não é público, não se você não paga a comprinha com o meu dinheiro, graças a Deus E poderia ser um público, poderia ser, mas não é, tá? Recebi lá no aplicativo Cuponeria um desconto da Marisa Que vai até dia 5 de outubro, então resolvi trazer aqui o que eu comprei E já essa dica pra vocês aproveitarem Tinham dois descontos, um de 20% em compras acima de R$150 E outro de R$50 também em compras a partir de R$150 Vou mostrar o que eu comprei e vamos lá no final pra vocês Quanto que seria a compra e quanto que eu paguei, tá? Eu não sei que dia esse vídeo vai ao ar, mas essa semana eu tinha 3 eventos pra ir E as minhas roupas estão num estado de calamidade pública Então eu comprei algumas roupinhas, já meio que combinei look na hora que eu experimentei no provador Pra não ficar louca, não fazer a pêssega E sem comprar na loja inteira, entendeu? Porque eu sou 10 Olha que bonita essa calça Porque eu vou num evento à noite Amanhã, eu tô gravando hoje na segunda-feira Amanhã, terço, tem um evento à noite, mais assim, arrumado Então, como tá frio, não queria ir de vestido Comprei essa calça maravilhosa Eu vou tirar a foto do look, vocês acompanham lá no Instagram, tá? Ela é uma calça de um tecido bem grossinho E tem um caimento bem pesadão, assim Então ficou linda E a calça aqui tá super em alta, né, gente? Com essa lista branca aqui do lado Ela é bem largona embaixo E o cos super alto Então eu achei chique, achei que vai ficar elegante E ela foi R$89,95 Ela é mais elegante, assim, mais arrumadinha Então, assim, por isso que o preço é um pouquinho mais alto Pra usar com ela, eu resolvi pegar uma blusinha mais despojadinha Porque se tiver frio, eu vou jogar um blazer branco por cima Que eu tenho já Eu peguei uma blusinha porque aí eu vou poder usar com uma outra calça que eu comprei Que é uma blusinha assim, ó Eu diminuí um pouco a luz pra ver se vocês conseguem ver o tecido Que ele é meio furadinho, assim Ele é... não, é um tecido liso E aí tá escrito o que mesmo, gente? Que eu nem vi Ah, Viajo o Mundo, gostei Quem sabe um dia eu consigo, né, gente? Viajar o Mundo Então é uma blusinha simples, mas é de um tecido mais arrumadinho também Porém não é uma camisa Eu vou usar com essa calça Eu paguei, foi R$35,99 Eu comprei esse vestidinho aqui, mas tá frio da prela Então não vai dar pra usar Olha que gracinha É aquele vestidinho tubinho Que vai um pouquinho pra baixo do joelho Pra usar com tênis, sabe? Eu acho super lindo E ele é dessa malha canelada Eu acho que dá pra ver daí Ele é mescla, que eu amo essa cor Regatinha E aí, ó, ele é compridinho E aí aqui embaixo ele tem um rachinho Então ele é pra baixo do joelho e tem um rachinho Bem coladinho Mas por ser um tecido mais molinho Ele fica mais soltinho no corpo, assim, gostoso, sabe? Eu comprei ele tamanho M Foi R$59,95 Aí eu peguei essa calça cigarrete Eu amo calça cigarrete, gente É o meu modelo favorito Eu gosto de calça bem apertadinha Nesse azul marinho E ela já vem com esse cintinho Então eu achei super fofa E também, gente, ó O cos dela é bem alto Que ficou lindo E ela é bem apertadinha, ó Aí eu experimentei lá Já até dobrei Essa aqui foi R$79,90 Gente, eu comprei também Mas isso aqui não é pra ir em evento nenhum É porque eu gosto desse tipo de calça E aproveitei porque é muito difícil encontrar esse tipo de calça Aliás, se você é aqui do ABC E sabe onde encontrar esse tipo de calça Por um preço justo Me deixa aqui nos comentários Porque, olha, eu teria uma coleção Uma de cada cor Eu amo Que é calça montaria, gente Ó, básica Porém, aqui ela tem esse elástico Bem forte Então ela fica bem comprimida, assim Ficou bem agarradinha, tal Não tem nada de especial, gente Ela tem tecido molinho Porém ficou bem agarradinha E tem esse elástico Mesma coisa O cos dela é bem alto E foi R$49,99 Vamos lá A nota fiscal Deu num total de Amigas Cadê meu valor total? Não apareceu, gente Peraí que eu vou ter que somar aqui R$315,79 E eu falei errado, gente A calça azul Marinho Foi R$69,95, tá? Então deu R$315,79 Com o meu desconto de 20% Deu R$252,63 Gente, eu tive um desconto de R$63,15 Quase R$16,00 Eu achei que valeu a pena Então eu gostei bastante Então eu tô repassando essa dica pra vocês Você pode baixar o aplicativo Mas tem o site também da cuponeria, tá gente? Lembrando que não é público esse vídeo, tá? Pelo amor de Deus Não tô sinalizando Porque realmente não é É dica de amiga Pra você poder comprar Até o dia 5 de outubro Tá lá no aplicativo E tem esses dois tipos de cupons Como eu falei Ou de R$50,00 Ou de 20% E tem que ser compras acima de R$150,00, tá? Pra eu poder usar com o meu vestidinho cinza Se tivesse só, né? Mas não vai estar Vou usar com a calça azul mesmo Eu comprei um tênis branco Eu tava doida E aí eu comprei na Besni, gente Quem assiste o meu canal Sabe que eu sou louca apaixonada pela Besni Eu acho que tem os preços muito justos As roupas são boas Os calçados sempre eles têm uma variedade enorme Quem é da BC Eu acho que interior deve ter Besni também Não tenho certeza Não é no Brasil inteiro, eu acho, gente Que tem Besni Infelizmente Mas aqui no ABC tem E eu amo a Besni E aí eu comprei um tênis da Beira Rio Comfort Comforto Vai falar Comfort Olha que coisa mais Coisa mais lindinha Ele não é muito alto Apesar que eu quero um bem altão também Mas ele não é muito, muito alto Ó Ele tem a sola pretinha O que eu, na verdade, preferi Porque eu sou um pouquinho desastrada Eu sou a pioneira em estragar Tudo aqui à frente Eu adoro chutar as coisas, sabe? Então eu achei bom que tem essa parte pretinha Que aí não vai sujar tanto e tal E aí meu número eu peguei o 34 Ficou certinho E ele foi R$99,99 R$100,00, gente Eu achei que valeu muito a pena Porque a Beira Rio é uma marca muito boa Vai durar bastante esse tênis E ele é uma linha conforto, né? Quando eu pus no meu pé, gente Ai, que delícia É muito confortável E é isso, gente São minhas comprinhas relâmpago Pouca coisa Mas eu acho que valeu a pena eu vir aqui Dar a dica do desconto pra vocês Se vocês quiserem usar, tá bom? Então, se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o teu joinha Tá, amiga? E também ativa o sininho Pra você não perder nenhuma notificação Aqui do canal Tem vídeo novo Já aparece pra você, tá bom? Ah, e se inscreve no canal, gente Pelo amor de Deus Se você não é inscrito Se inscreve no canal Tamo aí, ó Rumo ao 100k Quero minha placa Se inscreve no canal Recomenda pra um amigo O meu canal também, tá bom? Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau